Davi Saile, de Fortin, Ceará, para todo o Brasil Você disse que eu tinha me morto e disse que eu tinha tudo errado E você não está errado Eu vou ter o que a vitriol, mas não vou ter o que eu morro Porque eu não estou pronto Para saber que você não conhece me Eu gostaria de ouvir o que você não conhece me E eu gostaria de ouvir o que você nunca conhece me Então, me deixaria de ouvir o que você não conhece me Oh, I hate to know I made you cry But love to know I closed your mind, baby Even after all you still like me To find out you don't have to forget me Even after all this time Nave, sai de Fortin, senhora, bora do povo do Brasil Days in making nights so crazy My heart is to your place, baby Guess I still feel the same No, you can't stand my face Some scars you can't erase, baby Guess you still feel the same Well, I'll take all the vitriol But not the thought of you, but we know Cause I'm not ready To find out you know how to forget me I'd rather hear how much you regret me And pray to God that you never met me Then forget me Oh, I hate to know I made you cry But love to know I closed your mind, baby Even after all, if you wrecked me To find out you know how to forget me Even after all this time I'm not ready to let you, forgive me 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 to let you Tchau, tchau Tchau, tchau